Fala, Patrilobris! Bom dia, tudo bem com vocês? Olha só que coisa interessante que eu li. A Forbes, tem uma matéria na Forbes dizendo que a filha de Hugo Chávez, sabe quem foi Hugo Chávez? Foi presidente da Venezuela. A filha dele, segundo a Forbes, é super bilionária. E olha só que coisa interessante. Gente, a filha dele disse que a fortuna dela vem de onde? Das vendas de avô. E aí eu lendo aquilo eu pensei, é um déjà vu. É um déjà vu. Porque eu já vi, a sensação que eu tenho é que eu já vi isso acontecendo em algum lugar. Eu já vi isso, alguém com fortuna vendendo avô. E aí eu pensei, poxa vida, por quê? Por que eu não fiz isso? Por que eu não vendi avô? Sabe, gastei tanto dinheiro estudando, e livros, e especializações, e levanto 5 e meia da manhã pra trabalhar. E trabalho pra caramba. E não, eu não, eu não fiquei bilionária, eu não fiquei nem rica que dirá bilionária. Super bilionária. Quando na verdade eu só precisava, do quê? De uma revista da Avon. Bom dia.